Ai, tô tão triste. As férias chegaram e eu aqui em casa não tenho nada pra fazer. Pego essa bola, só fico imaginando na minha escola legal, onde lá eu brincava com meus colegas, fazia atividades diversificadas, como era bom, como eu estou com saudade da minha escola. Tô muito triste, tenho nada pra fazer, fico aqui nessa tristeza. Lá a gente, todo momento a gente estava fazendo coisas diferentes e aqui em casa não consigo nada, não tenho um brinquedo para brincar, não consigo imaginar nada para fazer. Ai, tô triste demais. Olá, tudo bem? Tô muito bem, não. Por quê? Ah, as férias. Antes eu queria tanto as férias e de repente chego na minha casa, não tenho nada pra brincar. Fico lembrando dos espaços da minha escola, tantas atividades legais que a professora fazia. E aqui eu não tenho brinquedo, não tenho nada na minha casa. Então eu tô muito triste. Qual é o seu nome? Solange. Solange. E o que mais você gostava de brincar na creche? Ai, sabe o que eu gostava? De brincar de pula-pula lá no parque. Legal. Escorregador. Legal. E aquelas atividades que a professora dava com papel lá de recorte, de jogar, de acertar os objetos. Eu amava tudo que tinha lá na minha escola. Solange, eu tive uma ideia. Qual? Que tal a gente fazer essas atividades, essas brincadeiras juntas? Será que a gente consegue? E tem mais. Será que o pessoal de casa também está assim como você? Ah, eu acho. Porque eu conversei com os colegas meus e eles estão sentindo a mesma coisa. Tá falando a mesma coisa comigo. Eu queria tanto as férias porque eu tava cansada de ir pra escola. Só que agora eu chego aqui na minha casa e não tenho nada pra brincar. E como a gente mora longe, não tem como a gente reunir. Eu tenho uma novidade pra você. Tem? E pra vocês também. Ai, que legal. Que tal a gente fazer essas brincadeiras juntas e ensinar o pessoal que tá em casa? E quer mais? Saber mais? Brincadeiras simples, materiais fáceis, que todo mundo tem em casa. Então eu não vou precisar de comprar nada? Nada. Tudo que eu tenho em casa? Tudo que você tem em casa. Ai, eu quero. Tô ansiosa. Ai, já tô feliz. Então vamos chamar o pessoal de casa? Vamos. Ai, que legal, amiga. Adorei. Ai. Vamos lá, criança. Vamos brincar com a gente? E então, criança, já estamos aqui. Oi, Solange. Olha, você já está mais feliz. Que legal. E como? Brincar é muito bom, não é mesmo? Vamos para a primeira brincadeira. Essa brincadeira é muito fácil. Nós vamos precisar de papel. Aqui, ó. Eu trouxe panfletos de supermercado. Pode ser jornal, revistas. Né, Solange? E essa brincadeira é muito legal. É acerte o álbum. Mas vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos acertar o álbum com um aviãozinho. Você sabe fazer aviãozinho de papel? O quê? Não. Ah, então vamos ensiná-lo, Solange. Vamos sim. Vamos lá? Eu também estou ansiosa para aprender essa avião diferente. Eu também. Vamos lá? Primeira coisa, ó. Vocês vão colocar o papel, dobrá-lo ao meio. Vai ficar o formato de um retângulo. Olha. Dobrou, Solange? Sim. Nós vamos pegar essa ponta aqui, trazê-la até aqui, formando um triângulo, tá, crianças? Fácil, igual a gente fazia na escola. Isso, igual a gente fazia na escola. E do outro lado também. Isso. Vai ficar dessa forma aqui. Agora nós vamos dobrar de novo, Solange. de um lado e do outro. Ai, será que o meu vai dar certo? Vai. E o seu, crianças? Estão ficando bem... Legal? Vamos dobrar de novo. Ai, nossa. Meu avião vai ser grandão. O meu também. Ai, amiga, amei a sua ideia. Amor? Que legal. Tcharam! Olha o meu avião. Ah, o meu também. Olha, que legal. Oi, posso brincar também? Olha, uma criança. Oi, qual é o seu nome? Theo. Oi, Theo. Claro que você pode. Você já brincou de avião na escola? Já. Já brincou? Que legal. Então esse aqui é seu, tá bom, Theo? Só que a brincadeira é acerte o alvo. Nós vamos pegar essa folha, Theo. Theo, é fácil demais. Você já fez avião lá na sua escola, não já? Já. Já, já aprendeu com a professora ensinando. Na minha escola ensinou demais. Só que lá eu tenho certeza que você não usava essa forma pra brincar. Você já brincou assim? Não. Sabe o que você vai ter que fazer aqui? O que é mesmo, Karina? Acertar o alvo. Nós vamos jogar o avião e você vai tentar acertar nenhum desses círculos. Ah, mas peraí, Solange. Vamos ficar na posição. Quem vai ganhar? Eu ou você, Theo? Cuidado pra não ter acertado, viu? Que será, Theo? Vamos lá? Peraí. Ah, eu vou explicar pro pessoal de casa que este papel aqui, esse círculo, o molde foi de um prato. E este papel vocês podem pendurar aí na sua casa numa porta. Né, Solange? No quintal, numa árvore, pra brincar. Ok? Vamos lá, Theo? Você começa. Então, Karina, mas deixa eu te falar. Vamos lá, que lá na minha casa eu não tenho um papel igual esse. Ah, mas aqui pode fazer com panfletos, supermercado também. Revistas, jornais. A imaginação e criatividade é de vocês. Se você também tiver um pedaço de tecido, pode fazer também. Vamos lá? Bem lembrado. Vamos lá? Eu vou falar a hora de jogar. É um, é dois, é três e já! Êêêê! Ai, Theo... Você também vai jogar, Karina? Vou jogar um, Theo. Será que eu vou acertar? Sim. Ai, vamos ver. Um, dois, três e... Ah! Eu errei, Solange! Eu errei! Parabéns, Theo! E aí, gente? Vocês gostaram dessa brincadeira? Façam em casa e vocês vão se divertir bastante. E mais, pode chamar toda a família para brincar junto com vocês? E não acabou. Não acabou, não. Tem mais. Querem aprender mais brincadeiras? Então, vamos para a próxima brincadeira. Vamos lá, crianças! Vamos para a nossa segunda atividade de... Férias! Olha como essa Solange já está diferente. Estou muito feliz. Ai, que legal! E eu não falei que eram só coisas fáceis de fazer? Muito! Muito! Materiais simples que vocês têm aí na casa de vocês. Com ansiosa! Estou com esse, usa para saber o que a gente vai fazer aqui. Vamos para a nossa segunda brincadeira. Essa aqui é bem legal. Vocês vão pegar uma caixinha de leite. Essas que vão... Que a gente usa e vai para o lixo. Sei. E assim a gente vai preservando o meio ambiente, sabia? Verdade! Não é? Igual a professora ensinou! Igual a professora ensinou! Uma caixinha de leite que vai para o lixo pode tornar um brinquedo. Olha que legal! Nós estou amando! Nós vamos salvando o planeta! Verdade! Olha que legal! Aqui eu abri a caixa de leite, higienizei, tá? Crianças, tem que higienizar. Porque fica lá um restinho, sabe, Solange? De leite lá. E coloquei o molde de uma mão, recortei. E olha que legal que ficou! Fiz várias mãozinhas. E sabe o que a gente vai fazer com essas mãozinhas? Quem gosta aí de pintar a unha? Eu! Vocês gostam também, crianças? Vocês gostam? Olha a menina! Que legal! Qual é o seu nome? Sofia Loren. Oi, Sofia Loren. Pode sentar aqui. Senta aqui, Sofia. Você quer brincar também? Você gostou das nossas mãozinhas? Essa é pra você, essa é pra mim e essa é pra Solange. Essas aqui eu vou deixar aqui, Solange. Aí, sabe aquele esmalte usado? Usado, hein, crianças? Não pode pegar o esmalte da mamãe escondido. Tem que pedir, tá bom? Será aquele esmalte que a gente não usa mais, que tá lá, que a mamãe deixa? Sei. Então, a gente vai brincar, sabe de quê? Hã? Pintar as unhas. Olha que legal, gostou, Sofia? Vou deixar você escolher uma coisa. Então, Karina, mas aqui eu fiquei em dúvida como que eu faço pra fazer esse desenho aqui. Eu não posso mexer com a tesoura. Ah! Então, eu peço ajuda à minha mãe? Sim, pede ajuda à mamãe. Ah, então, eu vou ter essa ideia em casa, vou pegar a caixa, vou lavar, vou secar, vou riscar a minha mão. Isso mesmo. E vou pedir um adulto pra cortar pra mim, certo? Sim, isso mesmo. Agora, pintar, eu posso pintar tranquila. Pode pintar tranquila. Ah, legal demais. Lembrando que tem que pedir à mamãe. Isso. Não é? E se não tiver esmalte, pode ser tinta guache também. Verdade. Verdade. Olha que legal. Sofia, pode escolher uma cor. Que cor é essa, Sofia? Rosa. Você gosta de rosa, Sofia? Que legal. Então, pode começar a pintar. Eu vou escolher essa. Ah, ficou essa aqui pra mim, que eu amo também. Olha que legal. Será que eu vou conseguir? Nossa, olha isso, Sofia. Tá ficando lindo, Sofia. Nossa, não pode fazer em cima da cama não, pois pode? Pode não, tem que colocar um forrinho. Ou então no chão, não é isso? Pode convidar as coleguinhas pra vir brincar, ou a irmã, ou a mamãe, que ela vai amar também. O meu já tá pronto. Chique, chique. Vamos mostrar juntas? Vamos, Sofia Loren. Ai, Sofia tá terminando. Que nome lindo, Sofia Loren. Você vai ensinar pros suas colegas, Sofia? Vai? Legal. Terminou, Solange? Eu terminei. O meu ficou lindo. Vamos esperar a Sofia. Nolda, a Sofia tá lindo também. Nossa, ela tem uma coordenação motora muito boa. Sempre lá nas manicures tem aqueles restos de esmalte, só pedir pra elas que elas dão pra gente também. Pronto, Sofia? Faz assim, Sofia. Agora nós vamos mostrar juntos. Vamos lá? Olha! Vira pra lá. Olha, Sofia. Olha que legal! Gostaram, crianças? Muito legal, não é? Muito simples de fazer, não é mesmo? E divertido! E divertido! Ó, mas não acabou não. Nós vamos pra terceira brincadeira. Tem mais ainda? Tem mais, tem sim. Joia! Aguarde! Vamos lá! E aí, chegou a nossa terceira brincadeira. Opa! Será que as crianças vão gostar? Eu acho que vai. Eu também acho, sabe por quê? Eu apaixonei com essa atividade. É mesmo? Vamos fazer? Vamos! Ah, e o que que precisa mesmo? Ó, sabe aquele caderno usado que vai pro lixo depois que acabam as atividades? Sei! Nós podemos aproveitar capas de caderno. Pode ser papelão também, tá? Porque eu preciso de um papel duro, tá bom? Entendi. Tampinhas e rolo de papel higiênico. Pra que que seria esse rolo? Ah, e nós vamos brincar de futebol. Ah, gente! Então seria como se fossem os jogadores? Seria como se fossem os jogadores, os bonequinhos. Ah, os bonecos. Um para mim e outro para você, tá bom? E aqui? Toma, Solane, você vai fazer um e eu vou fazer outro. Nós vamos dobrá-la. Duro, tá vendo? Duro. Ao meio. Porque a nossa capa vai ser a trave, onde nós iremos fazer o gol. Olha, que legal, gente! Olha que legal! Então, eu vou ter que fazer o gol aqui? Aqui, no meu. E eu tentar fazer aí no seu. E aqui vai estar o meu bonequinho. Gente! Que brincadeira legal! E para a bola, nós vamos usar tampinha. Põe aqui, põe aí. Ah, eu aprendi na escola que essa cor é vermelha. É vermelha, isso mesmo. Eu coloco aqui no centro, aqui? Isso. Quem vai começar? Pá, 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 já. Pá, você! Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Vai, eu acho que vai. Eu tenho que defender aqui, não tem? Ai! Ixi! Gente! Ai! Vem! Como é seu nome? Vem, Gilberto, senta aqui. Solange, você vai brincar com o Gilberto. Você sabe como brinca com essa brincadeira, Gilberto? Você já viu essa brincadeira? Senta aqui, Gilberto. Ai, você sabia que eu estou conhecendo essa brincadeira hoje? Então, você vai ficar com esse boneco aí, tudo bem? Você vai fazer o gol aqui e eu vou tentar fazer o gol lá, combinado? Então, vamos começar. Pode começar, Gilberto. Deixa eu encostar mais aqui. Acho que o Gilberto vai ganhar. Será? Eu acho. Joga aqui, Gilberto. Vai, Gilberto. Ai, gente! Passou. Vamos, vamos, Gilberto. Vai, Gilberto. Quase, Gilberto. Gol! Quase, Gilberto. Vamos mais uma vez, Gilberto? Vamos, colocando aqui novamente. Gente, ó, um, dois, três e já. Gente, ai, joguei forte e foi fora, Gilberto. Aqui, Gilberto, ó, tem outra tampinha. Anda, Gilberto, eu tenho que fazer um gol, gente. Nossa! Gol! Última tentativa agora, Gilberto, para a gente desempatar. Vamos ver. Quem vai ganhar? Gente, ó. Vai, Gilberto, vai, Gilberto. Sabe com quem você pode brincar em casa, Gilberto? Com a sua mãe, com o vizinho. Qualquer criança consegue brincar. Olha para você ver. Foi longe demais. Aqui, Gilberto. Vamos tentar? Vamos, Gilberto. É, mas não... Gol! Toca aqui, Gilberto. Êêê! Você gostou? Você vai fazer em casa? Ah, muito bom. E aí, crianças, vocês gostaram dessa brincadeira também? Façam em casa. É o momento de você estar junto aí com a sua família. Não é isso, Gilberto? Convida os colegas para fazer. Fala com os colegas. Faça em casa. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Ou você não gostou? Eu amei. Ah! Muito legal. Que bom, Gilberto. Gostaram, crianças? Foi legal. Quero ver todo mundo fazendo essas brincadeiras aí em casa. E acabou. Ah, eu quero te falar uma coisa, amiga. Pode falar. Eu amei a sua ideia. Eu estava tão triste. Estava ali naquele canto de banco ali, naquela praça. Muito triste. E você chegou alegre, trazendo essa tanto de atividades legais, que você pode fazer tudo em casa com a sua família. Eu amei. Eu também. Ah, e adorei a participação das crianças. Também. Então vamos chamá-las para a gente finalizar? Vamos. Então vem o Theo, Sofia, Lauren, sentar aqui junto com a gente, dar um tchau e um beijo. Jogar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Vamos lá? Tchau. Vocês gostaram das brincadeiras? Vocês gostaram, gente? Gostaram? Sim. Gostaram? Sim. Ah, eu amei. Então vamos dar um tchau para o pessoal de casa, falar com eles para fazerem todas essas atividades, tá bom? E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.